Esporte Vídeo em Campo e o Papo 10 com Abílio Bezerra com o Comentário 10 que deixa você por dentro de tudo. Esporte Vídeo está entrando em campo mais uma vez e com uma novidade para você aqui no canal Premiere TV. A presença do comentarista Abílio Bezerra com o seu quadro Papo 10, comentando aí os principais assuntos do esporte londrinense e também nacional e mundial. E a partir de hoje essa parceria com Abílio Bezerra, Esporte Vídeo em Campo e também o canal Premiere TV. E lógico que o nosso assunto não poderia ser outro já aproveitando a presença do Abílio Bezerra em relação ao Londrina Esporte Clube. Saindo o Roberto Fonseca, chegando o Márcio Fernandes, o Londrina numa situação difícil no Campeonato Brasileiro da Série B, nas últimas colocações e é o nosso principal assunto a partir de agora. Um abraço Abílio e daí? Opa, um abraço, um abraço a todos. É sempre uma satisfação estar aqui levando a nossa opinião para aqueles que gostam do futebol e principalmente aquele que gosta do Londrina também em relação a esse assunto de hoje. Olha, Londrina não teve planejamento, não teve planejamento, iniciou o Campeonato Paranaense com jogadores da base, aí houve a contratação do Roberto Fonseca, mas não deram ao treinador a condição necessária para se montar uma equipe competitiva e fazer do Campeonato Paranaense um laboratório para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, portanto, não houve planejamento. Não existindo planejamento, o Londrina não poderia estar numa situação melhor do que essa que ele passa no momento, ou seja, aí o último colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, depois de vários jogos, né, e o Londrina na verdade não consegue se encontrar. Londrina, houve a troca do técnico, o Márcio Fernandes chegou e é evidente que o treinador já chegou pedindo reforços. Por que que esses reforços não foram oferecidos ao Roberto Fonseca ao longo do Campeonato Paranaense e no início da Série B? Lamentavelmente, o Londrina não poderia estar numa situação melhor do que a que está no momento, porque o planejamento foi errado, a questão, por exemplo, do condicionamento físico, observa em cada jogo o Londrina cair muito na condição física, principalmente no final das partidas, então um condicionamento físico ineficiente que levaram Londrina a esse momento ruim dentro do Campeonato Brasileiro. Esporte Vídeo em Campo E o Papo 10 com Abílio Bezerra, com o comentário 10 que deixa você por dentro de tudo.